E gente, se inscreve aqui no meu canal se tu for novo ou nova por aqui e já dá aquele like aqui pra mim, que assim tu vai estar me ajudando muito. Oi, oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vou mostrar de uma forma bem diferente como a gente pode ter várias personalizações, telinhas iniciais de uma forma bem rápida e prática. Gostou dessa ideia? Já aproveita e deixa o teu like aqui pra mim, que isso me ajuda muito, beleza? Bom gente, e já tô com o meu Android aqui em mãos. Esse aqui é o Samsung A32 modelinho 4G, mas vocês não precisam ter um celular igual o meu pra poder dar certo essas dicas, tá gente? E a minha telinha inicial está assim, tá uma gracinha, né? Eu fiz essa perso bem basicona, com vários elementos aqui muito fofinhos. Tô com o tema padrão, porém eu tô com a paleta de cores aplicadas. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer movimento de pinça aqui na minha telinha, vou vir aqui em papel de parede e estilo, paleta de cores, e já vou desativar e deixar com o tema padrão. Se vocês têm Samsung e estão com algum teminha, é só ir lá na lojinha de temas da Samsung e aplicar o tema padrão. Isso vale pra qualquer Android, tá? Porque esse aplicativo que eu vou indicar, eu já notei que funciona melhor com o tema padrão. Após selecionar o tema padrão, vamos vir aqui na Play Store e vamos pesquisar por Tempec. É esse aplicativo aqui, ele é totalmente gratuito na Play Store, é só baixar. E vamos precisar somente desse aplicativo aqui, ele é super completo, tem telinha inicial, ícones e widgets. Eu já falei uma vez sobre ele aqui no canal, mas eu não dei muita ênfase, então hoje vamos focar somente nele. Após baixar, é só pressionar em abrir e já de comecinho a gente pode ver o tanto de personalização linda que tem pra nossa telinha inicial. Eu fico apaixonadinha com esses temas e pelo que eu notei, a cada dia tem teminhas novos. Ele é separado por categoria, aqui são os temas, ícones, as configurações e a nossa conta. Mas aqui em cima também é separado por categoria, sempre nessa primeira opção são as novidades. Aqui é estética, que é coisinhas asteric, aqui é K-pop pra quem gosta. A animação, gente, tem muito anime incrível. A partezinha neon, que também tem várias opções lindinhas. E pra gente adicionar isso aqui de forma gratuita, é só assistir aos anúncios e juntar moedinhas ali como vocês podem ver. Por exemplo, eu vou vir nessa categoria novo, selecionei o meu teminha e é só pressionar em obter tema. Após carregar o teminha, ele vai nos dar separadamente o wallpaper, os ícones e ferramentas são os widgets. A gente pode adicionar todos esse aqui como a gente quiser, é só assistir aos anúncios. Por exemplo, se eu quero o papel de parede, aqui tá dizendo que eu preciso de 50 moedinhas pra poder obter ele. Caso vocês não queiram anúncio, é só tá comprando o aplicativo, tá? E vocês que mandam. Como eu tenho 35 moedinhas e a que pede 50, eu vou pressionar aqui. E é só pressionar em assista um vídeo, que a gente já vai recolher as moedinhas suficiente pra ter o wallpaper. Após assistir o anúncio, no máximo é de 30 segundos. Quando a gente já tiver as moedinhas, é só fechar aqui. Como a gente já tem o número certo, é só pressionar em voltar e pressionar aqui pra obter. Definir na tela inicial e já tá prontinho lá pra nossa telinha inicial. Saindo aqui do aplicativo, já estamos então com o nosso wallpaper. Eu vou adicionar tudo na última página, tá? Deixei mais essa aqui. Vou adicionar mais uma nova página pra gente testar essas persas e também os nossos ícones e widgets novos. E agora vamos pros nossos ícones. Aqui precisamos desse número de moedinhas, então bora conseguir assistindo anúncio. Esse é o número de moedinhas que a gente ganhou pelo anúncio e aqui o número que a gente tem no total. Quando fechar o número de moedinhas que a gente tem, a gente pode parar de assistir anúncio. Enquanto não completa aqui o que a gente precisa, é só ir assistindo. Bom, gente, terminei de assistir todos os anúncios que precisava aqui. Feito isso, é só fechar. E aqui vocês podem ver que a gente já tem o número X de moedinha que a gente precisa. É só voltar, pressionar aqui nessa opção e ele vai pedir pra instalar 17 ícones, tá? Dependendo do tema, é mais ícones ou menos. É só pressionar aqui e ele vai adicionando um por um e a gente tem que tá confirmando, tá? E olha só os ícones já prontos, gente. Eu já tô amando. É muito fácil, é muito prático. É muito bom pra quem tem pouco tempo ou pra quem tem um pouquinho de preguiça pra tá personalizando. Eu vou remover esses ícones aqui que eu não vou precisar mais e vou adicionar aqui embaixo. A gente pode ver que não são todos os ícones que a gente precisa, né? Então a gente tem que tá se adaptando. Aqui embaixo você sabe mais ou menos a ordem que eu gosto de colocar, né? Como não tem todos os que eu gosto de personalizar, eu vou adaptando. E aqui em ferramentas, a gente tem as opções e widgets. A gente pode ter todos esses aqui ou somente alguns. É só pressionar em assistir anúncio. Widgets liberados. E vocês podem selecionar se vocês querem médio, pequeno ou grande. Eu acho que eu vou ficar com esse pequeno aqui mesmo. E é só salvar, adicionar. Meu widget foi pra última página. Então é só ficar segurando nele e arrastar pra onde a gente quiser. Inclusive, podemos fazer várias combinações e juntar vários teminhas. Também vou querer esse aqui. E vai tá liberado pra gente. Olha só, temos essas opções. Eu vou selecionar a opção média. É só salvar e adicionar. E a minha personalização já pode estar pronta. Aqui vocês podem ver que sobrou um pouquinho de espaço pra esse widget. Então eu resolvi fazer assim. É só fazer movimento de pinça na telinha. Vem aqui em configurações. Na grade da tela inicial, vamos colocar 4x5 e dar um ok. Que o widget vai ficar inteiro como a gente gosta. E olha que lindo que fica, gente. É muito incrível. E a gente pode fazer várias personalizações em muito pouquinho tempo, né? Vou chegar bem de pertinho pra que vocês possam ver melhor esses detalhes. E assim a gente pode fazer várias personalizações de forma rápida e prática. A gente pode personalizar realmente em segundos. Já fiz essa outra composição. Adicionei esse widget de clima que eu achei a coisa mais lindinha do mundo. E mais esses dois widgets pequenos que eu achei sensacional. E aqui uma personalização que eu já fiz. Só com esse aplicativo. Eu amei esse widget aqui de clima. Tem esse aqui de ursinho também muito fofinho. Esse aqui bem colorido. Pra quem já me pediu uma perso bem colorida. Eu utilizei somente esse aplicativo também. Também fiz essa perso somente com esse aplicativo. Pra quem gosta de amarelo. E essa aqui com rosa, a gente ganhou meu coração. Também fiz somente com esse aplicativo. Essa personalização é pra quem gosta de algo mais diferente. Eu achei a coisinha mais lindinha também. Vocês podem ver que os ícones são meio que de pixel. Esse widget parece que é transparente. E mais esse widget aqui super lindo de fita. Também fiz esse outro teminha muito fofinho. Roxinho com amarelo. Pra quem gosta. Também somente com esse aplicativo. E a gente pode fazer várias combinações. Aqui é o widget de um teminha. E os ícones de outro. Também do mesmo aplicativo. Então a gente tem uma variedade muito grande. Com várias opções. Pra todos os gostos. E outra coisinha aqui que eu preciso falar pra vocês. Que se a gente pressionar em algum widget. Vai nos levar diretamente pro aplicativo. Na nossa biblioteca de widgets. Sim, a gente vai ter uma biblioteca de widgets. E aqui são todos os widgets que a gente já baixou. E já utilizou. Vocês podem ver que eu tenho vários aqui. Eu tô super apaixonadinha por essas personalizações. Bom gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei muito. Beijinhos. E até o próximo vídeo.